Entretir, inspirar, expirar, transpirar. Acalmo e corro. Corro porque o movimento é uma extraordinária distração. Mesmo o movimento lento de quem caminha na estranha massa humana da cidade, amálgama de corpos improváveis. Mas a descoberta fundamental do percurso, deste percurso, é que não é o movimento que serve estas intenções. Apenas a mudança. A excitação do início desvanece à medida que o corpo se habitua ao movimento. E com o treino, com a repetição, deixa de ser um movimento e passa a ser uma outra forma de estar parado. O disfarce perfeito de uma mente preguiçosa. A fadiga muscular chega quando, na falta de mais glicogênio, o corpo começa a queimar proteínas e a soltar um desagradável cheiro à amoníaco. Pressiona os pés contra o chão. Os joelhos ligeiramente fletidos. Passa os dedos na palma da respectiva mão. Levemente. Só para sentires que estás aí. Este exercício pode tornar-se muito erótico. Pronto? Prontos? No centro do Japão, perto da cidade de Kyoto, vivem aqueles que são conhecidos como os monges maratonistas do Monte Ien. Pertencentes à ordem budista Tendai, estes monges são provavelmente os maiores atletas do mundo. Pronto? 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 O que é isso?